A culpa não foi minha Foi você quem quis assim Demorei, mas caí na real Esse amor só me fazia mal Eu não evitei E deixei você partir O meu amor por você era sincero Não quis saber, não me levou a sério Vai embora, siga seu caminho Porque eu cansei de amar sozinho Se pra você não fui capaz Se você queria algo mais Vá em busca da felicidade Não faça outro coração sofrer Porque amanhã já pode ser você Se enganando e sendo iludida Vai aprender essa lei da vida A culpa não foi minha Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Demorei, mas caí na real Que esse amor só me fazia mal Eu não evitei E deixei você partir Meu amor por você era sincero Nem quis saber, não me levou a sério Vai embora, siga seu caminho Vai embora, siga seu caminho Porque eu cansei de amar sozinho Se pra você não fui capaz Se você queria algo mais Se você queria algo mais Vai em busca da felicidade Não faça outro coração sofrer Porque amanhã já pode ser você Porque amanhã já pode ser você Se enganando e sendo iludida Vai aprender essa lei da vida Vai aprender essa lei da vida